Olá, pessoal! Esta aula será um exercício de pedaços no linguagem Go. Então, temos aqui um novo arquivo que eu criei, slices4.go. Tem um pacote de main, importando o fmt para dar o println lá no final da função do método principal. Então, nós temos aqui uma variável chamada animes, desenho japonês, se você não sabe. Então, a gente vai declarar a variável aqui, a palavra chave var seguida do nome da variável, eu chamei de animes, e o tipo da variável que vai ser um array, nesse caso um vetor de três elementos do tipo string. Então, eu vou definir essa variável usando esse cara aqui, que é o chamado array literal. quando aparece assim. Três strings. E tem esses valores aqui. Primeiro elemento, Dragon Ball. Segundo elemento, Sailor Moon. Terceiro, Yu, Hakusho. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar pedaços desse vetor, e a gente vai dar uma olhada no comprimento do pedaço, e na capacidade, para a gente entender melhor a diferença entre essas duas propriedades. Então, vamos começar aqui um desafio para você. Eu quero que você pegue um pedaço dessa array, dos dois primeiros elementos, e dê o println aqui, depois desse fmt, faça uma nova linha com o novo println. Então, pode pausar o vídeo e tentar, e a gente vai continuar já já. E deu tudo certo. Então, vamos pegar o pedaço dessa array animes, os dois primeiros elementos. Então, para poder pegar os dois primeiros, você pode dizer o nome da variável. Abre os fochetes, e vamos começar de que índice? Nesse caso, 0 e 1. Então, é só dizer 0, e nem precisa falar 0, se não quiser, até que índice? Até o 0, 1. Mas, como o índice final não é incluído, você tem que adicionar 1 nesse caso. Então, vai ser 2 aqui, tá? Porque ele vai pegar o pedaço do começo, que é 0, 1, até o 2, menos 1. Nesse caso, 2 é o yu yu. Então, o menos 1 vai dar na célula 1 aqui. Então, esse cara vai pegar esses dois aqui, tá? Então, vamos pegar esse cara aqui. Vamos armazenando a variável. Vou chamar dois primeiros. Aí, eu fiz essa variável chamada dois primeiros, que é o pedaço. Aqui, inclui Dragon Ball e Sailor Moon. Aqui, embaixo da fmt.println. Dois primeiros. Salvar. Vamos rodar o programa. Eu vou no terminal. Vou dar go, run, em nome do arquivo, slices4.go. Tá? Então, a gente pegou o pedaço. Agora, vamos para a próxima parte do desafio. Eu quero que você imprima... Primeiro, você pense qual é o comprimento desse pedaço e qual é a capacidade. Tá? Vamos primeiro... Já sabe? Então, a gente espera que seja o quê? Comprimento, é só olhar o número de elementos do pedaço. Nesse caso, tem um, dois, né? Então, o comprimento será dois. Length. Agora, capacidade. Então, para capacidade, você vai começar da onde? Contar da onde? Começa contando. Você olha o primeiro elemento do pedaço. Aí, olha na array original. Onde é que está esse primeiro elemento aqui? Aí, você começa contando daqui até o final dessa array. Na array original. Nesse caso, vai do zero até o um, dois. Tá? Então, vai ser a capacidade de três. Tá? Começa do elemento na array original até o final. Então, a capacidade vai ser três. Então, vamos confirmar. Eu vou dar aqui, fmt. Tá? Vou dar o printf. Vamos ver aqui. Primeiro, eu quero a len, né? Para pegar o comprimento do pedaço, dois primeiros. Depois, eu quero a cap. Chama essa função cap. Passa o nome do vetor, nesse caso. Passa. Para poder pegar a capacidade. Agora, vamos mostrar esses valores aqui. Que são valores inteiros. Aqui, no printf. Eu posso usar percentual d. Vou botar length igual a percentual d. E eu... Pode botar um separador, qualquer que você quiser. E eu vou botar, dizer, cap igual a percentual d. Aí, esse cara vai corresponder ao comprimento. E esse cara aqui vai corresponder à capacidade. Vamos ver no que dá. Eu esqueci de botar uma quebra de linha, porque ele não tem. Se você quiser adicionar a quebra de linha, é barra n. No final da stream do printf. Tá? Então, confirma o que a gente tinha pensado antes. O comprimento do pedaço é o número de elementos do pedaço. Nesse caso, um, dois. Agora, capacidade. Você tem que olhar sempre na... Na... No vetor... Do qual você extraiu o pedaço. Aí você começa contando lá... Do primeiro elemento do pedaço. Você vai procurar na... Na... No vetor original. E começa a contar... Daquela local. Dragon Ball. Seigamun. Yu Yu Hakusho. Até o final. Dá três elementos. Então, a capacidade vai ser três. Tá bom? Agora vamos... Tentar outro... Desafio. Agora, em vez de você fazer... Pegar o pedaço dos dois primeiros. Eu quero que você pegue o pedaço dos dois... Últimos, tá? Elementos da... Desse... Desse vetor. Então, põe os vídeos aí. Tente fazer por si próprio. E a gente vai continuar já já. E aí, deu tudo certo. Vou criar uma nova... Variável chamada de... Os dois... Últimos elementos da array. Vou pegar animes. Animes. E vou pegar, extrair... O Sailomun e o Yu Hakusho. Nesse caso vai ser... Você pode só usar o índice. Da onde? Esse aqui é o índice zero. Esse é o índice um. Esse é o índice dois. Então, você começa do índice um. Dois pontos até o quê? O final. Se você quiser botar o... Três aqui. E vai ser sempre o... Menos um, né? Pra poder incluir o três menos um. Pode fazer também. Ou não precisa digitar. Vai dar na mesma. É implícito que você quer até o final. Então, vai pegar o pedaço desses caras aqui. Agora, vamos dar o printf aqui. Eu vou só... Duplicar essa linha. Em vez de dois primeiros, eu vou botar dois últimos. Tá? Fiz isso aqui. Mesma coisa, exceto que a variável é os dois últimos. E vai aparecer no último printf, tá? Vamos rodar o programa. E olhei no que deu. Opa. Eu esqueci de dar o print. Pra gente dar uma olhada no pedaço. E eu esqueci também de perguntar se você deduziu... Se você... Já sabe qual vai ser o valor do length e do cap. Vamos pensar aqui. Então, a gente extraiu o pedaço com dois elementos. Então, o número de elementos do pedaço é dois. Então, o comprimento será dois. Agora, pro capacidade. Note que o pedaço é Sailor Moon e Yu Yu Hakusho. Agora... Pra poder contar a capacidade, a gente vai ter que olhar... Começa da onde? Do pedaço. Sailor Moon. Sailor Moon tá onde? Na Array Original. Tá na posição 01. O índice 01. Agora, você não pode incluir o Dragon Ball porque... Tá antes do Sailor Moon, que é o primeiro elemento do pedaço. Então, eu pego o Sailor Moon, até o final da Array Original vai ser um... Dois elementos. Por isso, a capacidade será dois. Capacidade duas. Dois, tá? Então, você vê aqui... Ah... Salvei, não. Então, esse aqui é o... Os dois últimos. Sailor Moon e Yu Hakusho. Year. Print LN. É o Length 2. Capacidade 2. Como a gente falou. Tá? Então, é importante você entender... Essa diferença aí na capacidade. Nesses dois exemplos. Recomendo você fazer de novo, senão você ainda não entender. Só pra gente avisar... A Length é... É muito simples. É só o número de elementos do pedaço. Agora, a capacidade vai ser um pouco mais complicada. Porque você tem que ir lá no... No vetor original. E começar a contar... Do primeiro elemento que aparece no pedaço. No primeiro caso... O primeiro elemento do pedaço era também o primeiro elemento da Array Original. Por isso que a capacidade deu o comprimento da Array Original, que é 3. Agora, o segundo pedaço, né? Que a gente pegou... Do Sailor Moon e Yu Hakusho. O primeiro elemento do pedaço não é o primeiro elemento da Array Original. Por isso, a gente vai ter que contar do local do Sailor Moon na original, que vai aparecer aqui no segundo. Aí você começa a contar daqui. Sailor Moon e Yu Hakusho terminou na Array Original. Então, temos uma contagem de dois elementos. Capacidade 2 para o pedaço dos dois últimos elementos dessa Array, tá? Então, por essa aula é só. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.